Fala povo lindo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Que coisa boa saber! Nós vamos agora para a nossa aula de número 82, dia 9 de junho, uma quarta-feira. E pela imagem, pelo desenho, eu tenho certeza que você já sabe do que a gente vai falar. A nossa área é de ciências humanas, e o tema é brinquedos e brincadeiras africanas. O nosso calendário do mês de junho de 2021, você já sabe, a data é 9, mas o dia da semana é quarta-feira. Olha que imagem linda dessa tribo, de crianças de uma tribo africana. A influência dos povos africanos na nossa cultura está além de danças de palavras e de religiosidade. Ela também pode ser percebida nas brincadeiras e nos brinquedos infantis. É isso mesmo. Nós vimos na aula de linguagens sobre a Bayomi, sobre Bruna e a Galinha da Angola, e vimos alguns nomes de jogos, de brincadeiras, e que nós brincamos, às vezes com nomes diferentes, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Pegue a cauda. O pegue a cauda veio de um país chamado Nigéria. Porque assim, olha meus amores, o Brasil é um país bem grandão, não é verdade? E é dividido em estados. Já a África é um continente inteirinho. E cada pedacinho daquele que você vê é um país. Pois é. Nosso Brasil enorme é formado pelos estados. E a África ali, muito maior, é formado por países. E no país chamado Nigéria, os jogadores jogadores se dividem em equipes. Cada equipe forma uma fila, segurando ou no ombro ou na cintura. O último jogador coloca um lenço no bolso ou no cinto. A primeira pessoa da fila comanda a equipe na perseguição para tentar pegar uma cauda da outra equipe. Ganha quem pegar mais lenços. Se houver duas equipes, vence quem pegar primeiro. Tipo assim, você tá brincando com os seus colegas aí na rua, tá brincando na escola, tem 20 crianças, vai formar duas filas. Duas filas de 10. Cada um vai ter que ter um lencinho, um pedaço de tecido, um pedaço de corda, colocado ou no bolso traseiro ou no cós da roupa. E aí vão andar em filas. É na fila mesmo, assim ó. Tipo 3, 3, passará, derradeiro, fica lá. E aí vocês vão ter que ficar passando um pelos outros e ganhar a equipe que conseguiu pegar mais lenços. Detalhe, se der empate, a equipe que tem 10, tem 9 lenços. A outra equipe com 10, tem 9 lenços. Aí você já sabe, né? Tem que correr mesmo, porque vai ganhar quem conseguir pegar um lenço primeiro. Legal essa brincadeira, né? Aí onde é que coloca, viu? Mamba, que significa cobra. É lá da África do Sul. A gente marca um espaço no chão. Todos têm que ficar dentro do espaço, menos o pegador. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, um triângulo, o que você quiser riscar no chão. E aí o que que acontece? A mamba, que é cobra, ficará correndo ao redor do espaço. O pegador vai ficar correndo. Se ele conseguir pegar em alguém que estiver dentro daquela área marcada, a pessoa que foi pega vai sair daquela área marcada e segurar o mamba pelos ombros ou na cintura. Pode ajudar a tentar pegar outras pessoas. Só não pode segurar a pessoa. Só quem pega é a cabeça da cobra. É o mamba, tá bom? E aí vem-se a brincadeira, porque conseguir não ser pego pelo mamba. Olha aí as crianças brincando, ó. A fila já tá enorme. Não dava mais pra segurar pelos ombros, teve que segurar pelas mãos. Terra e mar. Essa eu comecei explicando na aula de linguagens, não foi, gente? É uma brincadeira de Moçambique. Riscar uma linha de fora a fora, pode ser uma corda, pode ser um cabo, alguma coisa, um cabo de vassoura. De um lado você risca o nome terra, do outro mar. Detalhe, no início da brincadeira fica todo mundo de um lado. O olheiro é um que vai ficar fora e é ele quem vai gritar. Se todo mundo estiver do lado da terra, aí ele grita mar e todo mundo passa pro lado do mar. Aí ele grita terra e todo mundo pula pra terra. Mas ele pode fazer aquelas brincadeiras, aquelas pegadinhas e falar terra. E quem pular pro lado errado sai da brincadeira e fica esperando um pouquinho. Como a brincadeira do vivo ou morto. Ela é uma brincadeira de eliminação. Errou, sai um pouco da brincadeira. E ganha quem conseguir chegar no final acertando todos os comandos do olheiro. Outras brincadeiras africanas. No meu ritmo, eu gosto dessa. A gente escolhe um comandante e as outras estarão em círculo. Pode ser em fila também, dependendo do espaço. Ele vai pra frente de uma e dança. Aí faz assim. Você imimita, tá bom? Vai imitando. Pronto. Se errar, senta. E tem aquele outro, a forma de brincar. Que forma a fila. E aí a pró faz. E no caso eu. Tô fazendo, você faz isso. Aí se... Você vai ter que imitar o que eu fiz pra quem tá atrás de você. Tipo, a pessoa que tá na sua casa. A pró fez assim. Aí você vira pra pessoa que tá na sua casa. Faz assim. E faz assim. E a pessoa vai imitando a brincadeira. Até chegar no último, tá bom? Matacusa. Matacusa, a gente pode brincar nos círculos de papel. Ou vamos fazer com uma tampa de pote grande de margarina. Um prato de plástico. Uma caixa de pizza. Tá bom? Pronto. Aí o que que acontece? A gente vai pegar tampinhas. Tampinhas de garrafa pet. Vai colocar. Senta todo mundo em círculo. Bota o vaso no meio. Põe todas as tampinhas. Só que cada um dos participantes vai ficar com a tampinha na mão. O que que acontece? A gente pega a tampinha. Eu vou fazer aqui com um pedacinho de papel pra você ter ideia. Faz de conta que a bolinha de papel é a tampa. Todo mundo sentou em círculo. Tá a vaso cheio de tampinhas pet. Você vai pegar uma e joga. É todo mundo ao mesmo tempo. Jogou pra cima, pegou a que tava embaixo e tem que segurar a tampinha. Enquanto o mesmo participante joga pra cima. Pega uma tampinha que está no círculo. Isso vale um ponto. Se você conseguir pegar dez, são dez pontos. Mas se você não conseguir, quem tá ao seu lado vai pegar uma tampinha sua. Entendeu? Ou se você deixar ela cair no chão, aí não vale ponto. Pingo, pingo. Pingo, pingo. É assim. Duas crianças vão ser líderes. Uma, outra. Assim é escolhida, né? Pode ser de zerinho ou um, de para ou ímpar, de palitinho. E elas devem escolher cor, objeto ou alguma coisa. Por exemplo. Eu e você. Aí a gente tá brincando com todo mundo. Eu escolho vermelho. Você escolhe a sua cor. E a gente chega pro resto das pessoas que vão brincar e pede pra ele escolher a cor. Vermelho e azul. Se ele falar vermelho, forma a fila atrás de mim. Se ele falar azul, atrás de você. Podia ser um objeto tipo coelhinho de pelúcia ou carrinho de corrida. Ou maçã e banana. Coisas diferentes pras pessoas poderem escolher. Quando o colega chegar até eles, a gente vai perguntar. Ele vai escolher? E aí, a fila que formou atrás de mim e de você, a gente vai brincar de pingo, pingo. Que é um cabo de guerra humano. A minha equipe e a sua equipe. Eu vou segurar na sua mão, você na minha. E as nossas filas vão nos puxar pra ver quem ganha. E tem o jogo dos feijões. O jogo dos feijões é assim. Pega um saquinho. Tá bom? Um saquinho. Ou pega assim um pedacinho de papel. Dobra pra esconder. Cada criança vai receber três carocinhos de feijão. Aí o que que acontece? Vai colocar no saquinho uma quantidade de feijão. Lembra que você só tem três. Você vai ficar com um tanto na mão. E a pessoa vai ter que acertar o que tá dentro do saco. Se ele acertar, tira um dos seus feijões do jogo. E ganha quem acertar três vezes seguidas. Entendeu? Pronto. Vamos colocar três. Tô com três feijões na mão. Aí eu coloco dois aqui. E fico com um na mão. Se você acertar a quantidade que eu coloquei. Eu vou abrir e mostrar pra você que você acertou. E você vai tirar um feijão meu. Se você acertar de novo. Você ganha outro feijão. Se você acertar a terceira vez. Aí você ganha o meu outro feijão. E eu saio da brincadeira. Porque quem acertar três vezes ganha. E quem perder três vezes seguida. Também. Vamos lá. Amarelinha africana. Vamos lá. Cantando. E na amarelinha africana. A gente pode ir mudando as posições. E os ritmos. A gente pode ir dificultando mais ainda. Que não é legal? Ah, eu amei. Ó. Na mesma amarelinha. Vocês podem trocar o ritmo. O tipo de jogo. De trocar as pernas. Vocês inventam. Mas tem que explicar as regras. Para os amigos que irão participar. Tá bom? Escravos de Jó. E o nosso próximo jogo. É bem antigo. Faz parte do cupom. Escravos de Jó. Ó. Essa é bem fácil. Escravos de Jó. Jogava o cachonga. Tira. Põe. Deixa picar. Guerreiros com guerreiros. Fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros. Fazem zigue-zigue-zá. Pra se tijó. Jogava o cachonga. Tira. Põe. Deixa picar. Guerreiros com guerreiros. Fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros. Fazem zigue-zigue-zá. Olha só. Essa brincadeira é um ótimo desafio pra você fazer em casa. Pode ser com copinhos. Esses são copinhos plásticos. Pode ser com tampinha. Pode ser com pedra. Porque lá na África, quando essa brincadeira foi trazida pra cá, ela era... Brincava no chão mesmo. As crianças brincavam com pedras. E faziam... Escravos de Jó. Jogava o cachonga. Deixa. Então, essas brincadeiras podem ser feitas com objetos comuns do seu dia a dia ou com elementos da natureza. O que importa é brincar e se divertir. Então, olha só. Os jogos confeccionados. O jogo do passe-anel. A gente conhece o passe-anel, aquele brincadeira folclórica que a gente deixa as mãos assim e alguém passa o anel, a mão com o anel por dentro, não é verdade? Nesse aqui, o passe-anel é uma brincadeira africana onde tem um pedacinho de madeira com um cordão, que é aquele branco. E o objetivo dele é você passar aquela parte colorida de um lado para o outro, sem desmanchar o nó. Cama de gato. Você já brincou com cama de gato? A gente pega um pedaço de barbante, une com um nó e passa entre os dedos para formar uma caminha de gato. Eu garanto que os mais velhos aí na sua casa, com certeza, já brincaram alguma vez de cama de gato. Se você nunca brincou, pese um ele aí para te ensinar. Pular elástico. Aqui a gente chama de ono um. Quem já brincou de ono um aí? Coloca aí no bate-papo. Eu, pró, e eu sou craque. É. Os jogos de tabuleiro, como as trilhas, damas, essas coisas, brincadeiras. Os jogos de tabuleiro são um costume africano. Eles brincam muito, porque os jogos de tabuleiro desenvolvem a nossa inteligência, a nossa imaginação. E brincar de bonecas, como nós já vimos na aula de linguagens, quando as abaiomis eram distribuídas, as crianças brincavam de boneca. E aí todo mundo aprendeu a brincar de boneca. Então, se divirta com o que você aprendeu. Pratique as brincadeiras africanas. Se divirta com a sua família. E quando você descobrir uma brincadeira nova, procura saber de onde essa brincadeira veio. E aí você conta pra gente aqui no bate-papo, ok? Um beijo no seu coração. E até a próxima aula. O que você acha 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 que